O mexicano, ele será auxiliado por Liskevich, da Polônia, e por Pere Rojos, da Colômbia. Esse é o trio de arbitragem. Nas últimas copas, nas últimas duas, tivemos brasileiros ali. Arnaldo Cesar Coelho, em 82, e Romualdo Arpifili, em 86. Argentina e Alemanha, vale um título mundial. Vale todo um trabalho mais que isso, vale um tricampeonato mundial. Aí a Argentina, e vamos ouvir o hino nacional argentino. Vem bola na área da Argentina. Olha o Clisman, na entrada da pequena área. Lá vem Bremen. Olha o cruzamento, o gol. Outra vez não bate nela. Ficou pedindo a mão o Clisman. Foi Cocheia, cai pra fazer a defesa. Olha o toque de cabeça. Clisman, escola bem a tabela, lá vem o cruzamento. E Cocheia pega. Partiu Maradona. Jogou pra fora. Basta o alto, enfiou pelo meio. Bremen chega cortando. Ele apenas bota o corpo. Veja agora. Ele vai esticar a perna, protegendo. Olha lá, o Voya vai e se joga no chão. O Voya não tinha mais nada que fazer. É, minha gente. Só falta o goleiro pegar. Pênalti contra a Argentina aos 39 do tempo. E a televisão mostrou que não foi não. Pra compensar o outro pênalti que realmente existiu. Parada de Bremen e Goi Cocheia. O Bremen já fez gol de pênalti na Copa. Goi Cocheia já pegou quatro pênaltis na Copa. Autorista Codesal. Partiu, Bremen bateu. Gol! É da Alemanha! Bremen aos 40 minutos do segundo tempo. Pra alegria de Bekebal na festa dos alemães no estádio. Pras bandeiras em vermelho, preto e amarelo. Tomarem conta de todo o estádio Olímpico. Bremen com muita categoria. No cantinho não deu a menor chance ao pegador de Pênalti Cocheia. Bota a Alemanha na frente. Um a zero. Futebol. Acaba sendo premiado o time que jogou no ataque durante sete partidas. Codesal ergue o braço, mas isso não é final de jogo não. O torcedor... Nós vamos passando nos 45. Toca a bola Alemanha. Bola metida na frente. Lá vai Matheus. Tem Clisma pelo meio. Enfiou pra Clisma. A Argentina joga com o nome. Clisma bateu. Explodiu na perna esquerda. A bola passou por sobre o gol de Goi Cocheia. Mundial que é do Brasil. Lá vem a Alemanha em busca de um segundo gol. Com a bola rolada, com a bola tocada. Que o futebol é assim. A bola tocada. No meio por rastra, no meio corte do jogador argentino. É lateral para o campo de ataque. 46 minutos e 30. Oito. Beckenbauer desesperado. Começa a sinalizar. É... 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 Era uma festa de 1954. Os argentinos, isso é 30. Tentam agredir o afro. É o que dizia o Arnaldo. Ganhar uma Copa é muito fácil. Perder com dignidade é muito difícil. A Alemanha faz a festa. De um lado, mostra o que é o esporte. De outro lado, alguns jogadores argentinos, de forma triste e lamentável, tentam agredir ao afro. Tentam agredir o trio de arbitragem. A alegria, o ofensivo, ela foi gols. Ela foi um show bonito nesta Copa. Então, é o choro argentino de um lado, que representa o quê? Agarre a raça deste povo. E do outro lado, o sorriso aberto de um time que mostrou que o futebol, graças a Deus e felizmente, Pelé, é jogado para frente, dando a rede, sabe os jogadores alemãs, porque é assim que deve terminar o maior. Deixa, ergue. Glisma não cabe em si. É a grande festa, é o grande momento. As luzes meio que apagadas, meio que na penumbra, o brilho da vitória alemã. Trinta dias se passaram. Cinquenta e dois jogos foram necessários. Para que a Alemanha chegasse a este tricampeonato mundial de futebol. Um. 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 Obrigado.